Fala rapaziada, Sérgio Malibu, vou contar mais uma história das antigas aí, dessa vez foi na época da Figueiredo Magalhães, onde treinava a turma do Rolls e a turma do Carson juntas, né, e eu tava lá na Figueiredo, o treino tava rolando lá em cima na academia maior, tinha duas academias menores no mesmo prédio, e nessa academia menor, né, eu tava conversando com um amigo meu de Copacabana, criado em Copacabana, e aluno do Carson, era o Carlinhos Baganinha, ele não gostava que chamasse ele de Baganinha, né, ficava puto até hoje, mudando até o apelido pra Bacaninha, porque ele era muito pequeno, então não gostava desse apelido, porque lembrava de outras coisas, então ele realmente não gostava desse apelido, mas ele era conhecido como Carlinhos Baganinha na época, no começo de 80, cara baixo mesmo, gente fila pra caramba lá da Copacabana, e a gente era todo mundo unido, apesar dele ser rival, né, voltando a gente fazer uns treinos lá, pega pra capar, eu já dei uns treinos pega pra capar com ele, eu peguei, ele me pegou, peguei, ele me pegou, foi uma pegação geral, antigamente era muito mais finalização do que hoje, né, e nessa que eu tô conversando com ele lá embaixo, antes de subir pra academia na parte de cima, que era o tatame maior, tô conversando dele com o tatame menor, né, de repente desce, eu acho que se não me engano foi o Carlinhos Gracie, cara, o Carlinhos Gracie desce e fala assim, Carlinhos, porra, o Hollis tá te chamando lá em cima, porque o Mário Cupertino, que era um faixa preta, o Carson Gracie, quer sair na porrada contigo, o Carlinhos faixa azul, né, bicho, eu começando jiu-jitsu já, sei lá, um ano e meio, pouco tempo de jiu-jitsu, ele pô, cara faixa preta, querendo brigar com faixa azul, Carlinhos na hora de prontidão, meu irmão, tá me esperando pra sair na porrada, então vamos lá, já tirou o kimono, meu irmão, e subiu, subiu lá pra cima, chegamos lá, o Hollis fechou, fechou a porta do tatame e falou, meu irmão, agora é o seguinte, vocês vão sair na porrada aqui, até um dos dois ficar satisfeito, meu irmão, fechou a porta, tinha uma galera lá presente na época, né, Figueiredo Magalhães, porra, fiquei admirado com a valentia do Carlinhos, Carlinhos pequeno, o Mário um cara bem maior, era um cara super técnico, professor do Carson Gracie, que davam, inclusive, era um dos melhores professores na época do Carson Gracie, devia dando aula, super técnico o cara, bom mesmo, e bonzinho, gente filha, não sei qual foi a confusão, não sei se o Carlinhos, acho que chamou ele de não sei o que, meio que não era muito homem, o negócio mais ou menos assim, a história, mas o cara chamou ele que ele fazia umas coisas erradas, cara, um derrubou o outro, um querendo queimar o filme do outro, e o Mário foi fazer queixa com o Rollins, e o Rollins mandou chamar o Carlinhos, eu por acaso estava do lado na hora, fiquei impressionado, porque eu conheci o Mário, tinha até uma admiração pela técnica do Mário, mas era amigo do Carlinhos, e a disparidade de peso, de técnica, mas a valentia não tinha disparidade, o Carlinhos realmente, casca-grossa, sujeito homem, e hoje dá aula lá na China, né cara, tá trabalhando na China, soube que ele tá bem lá na China, já vi uma reportagem dele na televisão também, pô, o cara sensacional, tô com saudade dele, ele subiu, subiu, fecharam a porta, já sem kimono, e o Roger deu um, falou o que ia acontecer, que eles iam sair na porrada até eu ficar satisfeito, e o pau começou a comer, meu irmão, pau comendo, e realmente o Mário, o Mário era mais técnico, eu me lembro que o pau comeu geral, eu sei que no final, o Mário garrou as pernas do do Carlinhos, cara, e tinha umas escotilhas, umas janelas assim, tipo umas escotilhas, né cara, não era janela de abrir, não, era janela assim, desse tipo assim, abre aqui, dessa maneira, e o Carlinhos já, porra, na janela, pronto pra escorregar pra baixo, já é a Caio lá do, acho que era a terceira andar, se eu não me engano, Academia da Figueiredo Magalhães, e nessa o, o Rollis, o Rollis separou, acho que alguém que tentou se meter também pra ficar do lado do Baganinho, meu irmão, quase virou a briga generalizada, generalizada não, acho que tinha um cara que ficou a favor do Carlinhos, não me lembro bem quem era, e o Carlinhos já quase caindo pela janela, o cara veio tentar dar força, e o Rollis separou, rapaz, é mano a mano, é mano a mano, acabou, pararam, parou, pararam a briga, e eu tô relatando essa história aqui, né, do Carlinho, bacaninha, bacana, Carlinho bacana, hoje em dia é o Carlinho bacana, casca grossa, professor da China, e é isso aí Carlinho, tô sabendo que tu vai chegar aqui no Brasil, hein, chegando aqui me procura, cara, te dá um abraço, cara, você é um cara que realmente faz parte dessa história do Jiu Jitsu, foi um dos pioneiros do Carson Grace, foi da primeira time, antes de Valide, antes de Bolão, antes de Ibora, antes de todo mundo, tu já tava lá, eu também tava, essa geração toda que eu falei agora, veio depois, e tirar o chapéu pra você, cara, tu é um cara mesmo, eu sei que depois você saiu de lá, foi pro Della Riva, coisas acontecem na vida, ninguém é dono do espírito de ninguém, né, cara, o caminho é livre, né, mas você realmente, pra deixar isso aqui relatado, que você fez parte da elite do Jiu Jitsu, do time Carson Grace, na época de ouro do Rio de Janeiro, Carlinho, gosto muito de você, irmão, tamo junto, você é casca grossa mesmo, valeu, tomara que tu tenha muito sucesso na vida com o esporte que você começou a fazer há muito tempo atrás, ouça, Carlinho, uh!